E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje queremos trazer para vocês mais uma vez aquela série de câmeras que nós fazemos a instalação em cidades diferentes, em que as mesmas, elas fazem o armazenamento diretamente em outra cidade. No caso dessa câmera aqui, o que acontece? Essa câmera aqui, ela está filmando aqui a obra no momento, né? Isso aqui é necessário para a questão da fiscalização da obra, né? Então, para fiscalizar a obra aqui no exato momento, é necessário essa câmera aqui para monitorar o momento. No caso assim, é contratado um provedor de internet para fornecer o acesso para essas câmeras se conectarem diretamente, entendeu? Dentro dessa caixa existe um switch e dentro dessa outra caixa aqui do lado é uma caixa fornecida pelo provedor de internet. O que acontece? Essa caixa do lado aí que vocês estão vendo, ela está com a ONU aí dentro e da ONU vai vir para essa outra caixa, dois cabos de rede, e onde faz a conexão das câmeras. Então, funciona tudo perfeitamente. E essas câmeras vão gravar lá em uma cidade de Euclides da Cunha a torno de 200 quilômetros. Ela fica armazenando esse vídeo dessas câmeras. Quando a obra terminar, essas câmeras vão ser removidas daqui. Essas câmeras aqui, vocês podem ver que está aqui toda filmando aqui a obra. Quando elas terminar, elas vão ser removidas daí. Então, é isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de câmera IP. Então, a vantagem de trabalhar com câmera IP é justamente isso. Porque aí ela pode gravar remotamente em outra cidade, no gravador. Perfeitamente, né? Valeu, pessoal!